Música No passado dia 20 de fevereiro, a Fundação Manuel Viegas Guerreiro, em crença, recebeu a apresentação do projeto romanceiro.pt Mas o que é afinal o romanceiro.pt? Permitam-me que antes, talvez seja um defeito, professor, explique algumas coisas. E comece por tentar dizer ou explicar o que é o romanceiro. O romanceiro é um género poético medieval, cantado na Península Ibérica, influenciado, marcado pela poesia épica medieval e por baladas europeias, que teve um papel enorme para a divulgação da história e para a configuração daquilo que nós poderíamos chamar uma moral comportamental, assente na exemplaridade das suas narrativas. Mas cumpri assim o duplo preceito, muito presente durante a Idade Média, de ensinar e divertir. Nesse sentido, foi feito um amplo trabalho de recolha para que não se perca a memória coletiva do passado. Numa primeira fase, este site de pesquisa está direcionado para professores e estudantes, sendo que o objetivo é que toda a comunidade o saiba utilizar. A apresentar a cerimónia esteve Luís Guerreiro, presidente da Fundação, que frisou a importância do registro. O próprio mestre Leite Vasconcelos, em 1933, escreveu Acudamos a tudo enquanto é tempo. De ano para ano extinguem-se ou transformam-se muitas coisas e surgem outras de novo em vez delas. Com a implantação da República em Portugal, acabou-se o beijamão. No passo, o trajo da corte, o fardamento dos archeiros. Não é preciso ser muito velho para notar grandes mudanças etnográficas, surpedidas numa terra. Quem, vivendo numa terra, houvesse nascido em meados do século XIX, lidou com cruzados, com patacos e peças, deu a liteira, ouviu a sanfona e nada disto existe hoje. Os romances, ou chácaras, como é sabido, vão a desaparecer da tradição. Empenhemos-nos, por isso, na investigação das tradições populares. Estudemos tudo. Busquemos, ou continuemos a buscar, paralelos aos que os tiveram. Balencemos-nos à compreensão genérica dos factos e assim daremos provas, nós, portugueses, de que desejamos acompanhar as nações cultas neste campo de atividade científica. João Soares, Ministro da Cultura, destacou o trabalho desta obra para a cultura. Em primeiro lugar, porque se trata de uma obra absolutamente notável, que era necessária à nossa pátria, e é que estas duas entidades meteram com a determinação que já aqui foi demonstrada, quer pelo Presidente da Fundação Manoel Viegas Guerreiro, quer pelo Professor Pedro Ferré, ombros com uma energia e um entusiasmo de que ela carece, porque é uma obra absolutamente histórica e que eu reputo da maior importância. E em segundo lugar, porque tenho uma profundíssima admiração pelo trabalho cultural da Câmara Municipal de Loulé. O Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vitória Leixo, aproveitou o momento para convidar João Soares a comparecer ao próximo momento marcante da cidade de Loulé. E muito recentemente assinámos um protocolo que visa a criação de um prémio literário nacional, um prémio literário nacional, que vai premiar dispersos e soltos escritos literários que não sejam ainda conhecidos. O nome tem, portanto, eu não disse bem o nome, Crónicas e Dispersos. É um prémio literário que a Câmara de Loulé vai, portanto, atribuir o prémio pela primeira vez no dia do município, no dia do município de Loulé, no mês de maio, dia 9 de maio, 5 de maio, dia 5 de maio, e eu gostaria muito de, nessa primeira edição, dirigir aqui publicamente o convite ao Sr. Ministro da Cultura para vir pessoalmente, enfim, com a sua presença, conferir a importância que eu tenho certeza absoluta que a atribuição deste prémio terá. Um dia em grande para o Conselho de Loulé, onde promover a cultura é uma forma de estar constante.